Nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber, assim não dá. Nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber, assim não dá. Assim não dá, assim não vai dar pé, você vai ter que fazer um caponé. Nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber, assim não dá. Assim não dá, nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber, assim não dá. Assim não dá, assim não vai dar pé, você vai ter que fazer um caponé. Assim não dá, assim não dá, assim não vai dar pé, você vai ter que fazer um caponé. Nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber, assim não dá. Nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber, assim não dá. Assim não dá, assim não dá. roba, nada pra fumar, nada pra fumar, nada pra fumar, nada pra fumar. Ok.